Vocês se lembram quando eu falei aqui que a mancha criminal estava crescendo a cada dia que passava, crescendo e crescendo muito na cidade de São Cristóvão? Pois é, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Cada dia um homicídio e mais uma tentativa. E hoje pela manhã a gente recebe a informação. Olha, foi encontrado na zona rural de São Cristóvão um carro incendiado com três corpos carbonizados. Aumenta para sete o número de pessoas assassinadas em menos de uma semana. Em menos de uma semana, sete pessoas assassinadas. E o caso de hoje, três corpos carbonizados dentro de um veículo. O repórter Bruno Cavalcante tem as informações para o Cidade Alerta. Nós estamos no povoado Aldeias, no município de São Cristóvão, a 200 metros da BR-101. Os populares que passavam aqui por essa estrada de chão se depararam com esse veículo totalmente destruído. O que chama a atenção é que dentro do carro estavam três corpos carbonizados. Os populares entraram imediatamente com o CIOSP e a Polícia Militar está aqui no local. E quem vai falar comigo mais sobre esse assunto aqui do meu lado, o tenente da Polícia Militar, Renilson dos Santos. Tenente, um fato que chama bastante atenção. A gente já tem alguma suspeita? Não, até agora a gente foi informado logo cedo pelo CIOSP que existia aqui esse veículo, com esses corpos aqui. Viemos no local, comprovamos e solicitamos a presença do IML e a criminalista aqui. A partir daí é que a Polícia Civil vai abrir as investigações para verificar as procedências desses corpos. Esse caso vai ser investigado por onde? Eu acredito que pela delegacia do município, que é de São Cristóvão aqui. A Polícia acredita que pode ser um envolvimento de um tráfico de drogas? É, todas as possibilidades estão abertas aí, né? Cabe à Polícia Civil, que é responsável pelas investigações, verificar o que ocorreu. É um veículo com placa de Aracaju, então, diante das investigações, deve-se chegar ao autor desse crime. Tem a informação de que esse veículo pode ser roubado? Não, até agora não tem restrição de roubo e furto no sistema.